Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Após nossa equipe ter sido informada sobre um caso suspeito de raiva animal no município de Querência, conversamos com a médica veterinária aqui do Indéia, Elisângela dos Santos. Ela que nos trouxe mais informações sobre esse caso suspeito aqui no município. Bom dia, bom dia a todos. Nós fomos informados pelo produtor na data de ontem que estava havendo mortalidade em sua propriedade. Estivemos presentes na propriedade, constatamos que realmente um animal já havia morrido e o outro se encontrava em decúbito lateral. Então foi feita toda uma vigilância epidemiológica para apurar as possíveis causas. O caso está sendo tratado como uma suspeita, é importante falar que é uma suspeita de raiva bovina. Porém, existem outras doenças que têm sintomas bem parecidos à raiva, que nós não vamos descartar. E só o resultado laboratorial vai confirmar o resultado para nós, a nossa suspeita. Quanto às outras doenças que são bem parecidas, a intoxicação alimentar, a intoxicação de plantas tóxicas, de clostridiose, babesioses, são doenças que têm sintomas bem parecidos à doença da raiva. Dando negativo ao resultado da raiva, vai ser realizado um exame laboratorial diferencial para apurar as possíveis causas. Essas doenças que a senhora acabou de citar, elas também levam ao animal à morte? Levam ao animal à morte. Quais são os sintomas? Todos levam à morte, né? Os sintomas. Fica separado dos demais animais. Ele tem andar cambaleante, mugidos estranhos, fezes ressecadas. Indo já para a reta final do período mais grave da doença, dessas doenças citadas, ele tem paralisia dos membros posteriores, dos membros anteriores, e em seguida deita em decúpto lateral. fica movimento de pedalagem, né? Então, além da raiva, essas demais doenças têm esses mesmos sintomas. Caso seja confirmado esse caso suspeito, quais as próximas medidas que o INDEA irá tomar? Caso suspeito essa doença, a propriedade vai entrar no perifoco, né? É um foco, vai entrar em perifoco. No raio de 12 quilômetros, todas as propriedades que estão dentro desse raio de 12 quilômetros vão ser notificadas oficialmente a vacinar todo o rebanho acima de quatro meses, tendo a revacinação após 30 dias. Elisângela, o que que transmite a raiva também, né? Lembrando que ela pode também passar para o ser humano. A raiva, ela é adquirida através do morcego hematófago. O morcego doente, ele morde o animal, o bovino, morde equinos, né? E acaba infectando esse animal, tá? E levando a grandes perdas financeiras para o produtor. E a grande preocupação que ela é uma zoonose, ela passa para o ser humano. Tanto que a gente pede para o produtor que, quando observar esses sintomas que foram citados, no animal, não mexa no animal. Entra em contato imediatamente com o INDEA, que tem profissionais preparados para fazer esse atendimento, realizar esse atendimento. Porque ela passa para o ser humano, né? Porque o animal tem, ele dá um dos sintomas também, ele apresenta tosse, como se estivesse engasgada, e a tendência do produtor é querer achar que está engasgada e pôr a mão. E aquela saliva é extremamente contaminada, tá? E não tem cura. A raiva, ela não tem cura. É importante informar que a raiva, a vacina da raiva, ela não é obrigatória, assim como as demais, como a brucelose, como a febre fitosa. Porém, é de suma importância o produtor vacinar o seu rebanho para evitar. É melhor prevenir do que remediar. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br Acesse noticiasinterativa.com.br Acesse noticiasinterativa.com.br